Aô, aô, Lugano! Cadê ela? Cadê ela do lado? Várias aqui, mas... A doida! Durante de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando o farão da autora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Cantei essa música 150 mil vezes da minha vida É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite vai se agonizando o farão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Tive que sair Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Ah, por Deus, seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Veias que ainda te posso ajudar Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com o seu amado Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Veias que ainda te posso ajudar Que gostou da banda do meu estilo de batipar Gerson Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas quando o bebê fica chato Valente tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu dou minha conta Para dar Por isso eu te peço Atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão E vai jogando no chão Me deite Esparrama no chão Esparrama no chão A tua marinha E ao ver o avião subir Num espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Alô 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 Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui mais não Levo comigo Este amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto Avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Quem bebe cachaça Dá um grito aí E ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero Verdade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos E a minha vida tem Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudado Em nosso suor E quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Que ela vem a se deitar E hoje Cuidado 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 Quando olho na parede Vejo o seu renato As lágrimas banham Meu rosto No prato sem fim Sendo na cama E fico sozinho No quarto Nem a saudade Maldita Se afosa de mim E levanto Vou no quarto A roupa E as tuas portas E por ele A luz A vermelha Que o outro Se deixou Aí então Desespero Com a minha calma Eu saio Para a rua E até a minha alma Jora em silêncio Ao sentir minha dor Deus O Senhor Poderoso Eu me faço Perdido Mande uma Livre o ex Coração Que sofre Se ela O dia Regressar Eu lhe agradeço Vou enclarecer Como eu Mandeço Rebe um mil Beijos Ele manda A morte Socorro Vem 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 Levante No ar da roupa E abre as portas Eu vejo A blusa Vermelha Que você deixou Coração Coração Que sofre Se ela O dia Regressar Eu lhe Agradeço Por Enclarecer Como eu Padeço Prefiro mil Vem Ele manda A morte Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo te caça procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim disfarçou essa dor No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na junta que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Reencurrante Não quero mais saber do teu amor Não quero mais o teu calor Vai embora Te peço que me tire da cabeça Por favor, vê se me esqueça Vai embora O teu amor pra mim não faz sentido Podemos ser bons amigos Mas vai embora Teu beijo não assanha o meu desejo Teu calor já não aquece o meu amor Por isso eu peço, por favor Vai embora Teu beijo não assanha o meu desejo Teu calor já não aquece o meu amor Por isso eu peço, por favor Vai embora Vai embora Não foi fácil quando ouvi essas palavras da boca Que tanto beijei Sofri, chorei de dor Sinceramente não acreditei Ao ver alguém que tanto amei Me mandando ir embora Vi meu mundo transformando Num abismo e eu pedindo explicação Senti no peito o coração Arrebentando de paixão Sem motivo e sem razão Ela me mandou embora O teu amor pra mim não faz sentido Podemos ser bons amigos Mas vai embora Teu beijo não assanha o meu desejo Teu calor já não aquece o meu amor Por isso eu peço, por favor Vai embora Teu beijo não assanha o meu desejo Teu calor já não aquece o meu amor Por isso eu peço, por favor Vai embora Não foi fácil quando ouvi essas palavras da boca Que tanto beijei Sofri, chorei de dor Sinceramente não acreditei Ao ver alguém que tanto amei Me mandando ir embora Vi meu mundo transformando Num abismo e eu pedindo explicação Senti no peito o coração Arrebentando de paixão Sem motivo e sem razão Ela me mandou embora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau